Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo, o sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo DJ, quando quiser, e quem quer ver batalha pesada, mão pro alto e grita o seu crânio Solta DJs, e matem-se E aí pessoal, vamos dar energia aí, que hoje é final, então vamos curtir todo mundo aí Uou, 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 uou Ae parceiro, cheguei na improvisação, aqui é ancião, sabe que é mó gratificação E agora pra você faço um conhecimento, e você vai ver que nessa água eu sou o seu tormento Ae parceiro, é fogo no nabu, eu sou tormento no mar e hoje viro o seu nabu Ae, e você vai desabar e se afogar, e nesse mar de água pra você ver que não vai dar Cê quer bater, mas te falta capacidade, não é satisfação, cê não é prefeito da cidade Aí cê tá ligado, mano, cê é um babaca, cê pega o mic na mão, então vê se me ataca Aí cê tá ligado, mano, eu vou até o fim, pois se cê não ataca, responder vai ser facinho Pra mim ganhar do cê, tá ligado, cê começou agora, então mano, já logo cê te chora Cê sabe que aqui não vi sem o prefeito, mas entre o povo e a galera, cê sabe que eu viro um eleito E entre nós, nessa rua aqui eu dou voz, e eu venho dizendo fundo do peito que a rua é nós Cê tá ligado, eu te explico, não proceder, porque o cargo de mentiroso cabe bem pra você Aí cê tá ligado na sessão, olhando bem, mano, você tem a cara da corrupção Eu não tenho a cara da corrupção na pista, mas só que verdade que cê diz, ninguém acredita Porque o feijão já chega na pista, e pra você me ganhar, você vai ter que elevar o nível de artista Aí cê tá ligado, mano, aqui não vou além, pois cê sabe meu parlento, o caneto aqui convém Aí cê tá ligado, cê não mete medo, achei que cê era o Lula, mas aqui tem todos os dedos E é isso então, tem todos os dedos, dois cá terminou, se ele tá falando quem sou eu, ele volta, fight vibe Escuta só feijão, mano, que eu vou te dizer, cê tem um break, mano, só faltou trazer o power Aí cê tá ligado, mano, cê não sai do meu range, você pode ter power, mas eu que sou o Ranger Aí cê tá ligado, mano, a final sou do gueto, mas cê sabe que eu sou o Ranger preto Aí cê tá ligado, vou te falar, se eu peguei o Mac não, então é hora de morfar Cê não é o Ranger preto, eu fortaleço o gueto, cê sabe que eu vim aqui, vou dar força pro gueto Aí cê sabe que um papo aqui é direto, e cê vai bicar no seu pensamento mais do que concreto E eu peço mais do que concreto, e eu me explico, cê sabe que eu não sou Lula e aqui não minto Porque cê sabe que eu faço aqui é didático, cê sabe que vai ser um conteúdo bem mais pragmático Aí cê tá ligado, eu vou além, vou ser na Lula, mas é a... Deixa eu voltar meu mano, que aqui eu vou além, você não é o Lula, mas é analfabeto aqui também Aí cê tá ligado só pra completar, cê não sabe ler meu mano, muito menos improvisar Mesmo se eu fosse analfabeto, entende minha mensagem, eu aqui consigo passar todo dia alerto E aqui cê vai ver que é mensagem sabotagem, e vê vai que na minha mão o MC é completo Ano de eleição, vou te dizer, cê é o Lula, mas hoje não vai dar PT Aí cê tá ligado, mano, na parada, hoje cê não vai ter PT, olha que a bebida é liberada Aê parceiro, cê vai ficar no quase, não vou dar PT, mas hoje você que vai bater a nave E vai ver que hoje você vai só chutar na trave, por isso que sou eu que vou passar de fase Show! Muito bom! Muito bom! É isso que estamos falando, família, certo? Cês ouviram? Cês estão ligados como um ek-fufa? Pela ordem barulho para 2K! Barulho para feijão? Barulho para feijão? Feijão está na próxima, faz barulho!